Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Márcia do canal Suculentas na Laje. Pessoal, e o vasinho de hoje, a garrafa que eu vou usar é essa daqui. É uma embalagem de danone ou iogurte. É muito fácil de fazer, espero que vocês gostem. Essa daqui foi uma ideia que uma amiga minha lá do Rio de Janeiro me mandou, a Jeane. Fico muito agradecida por isso e pessoal, se vocês aí que estão assistindo esse vídeo tiver alguma ideia, eu vou estar deixando o número do meu celular aí no primeiro comentário do vídeo. Se você tiver alguma ideia diferente, pode estar mandando pra mim, que a minha Jeane fez e outras meninas também que fizeram e mandaram pra mim. E eu fiz e postei aqui no meu vídeo. E hoje eu vou estar fazendo esse lindo vasinho aqui com essa embalagem. Espero que vocês gostem. Primeiro vocês vão ter que tirar essa... esse rótulo aqui. Vocês tirem esse rótulo. Olha só. E aí, pessoal, vocês vão contar aqui, ó. Esses gominhos aqui. Um, dois, três, quatro. No quarto, vocês vão marcar aqui, ó. Vocês vão cortar bem aqui, tá bom? Eu vou cortar o meu aqui. Já cortei o meu aqui, pessoal. E agora vocês vão fazer o quê? Vão pintar. Essa parte aqui vai ser a parte de cima que eu vou fazer o rostinho aqui. E essa parte aqui vai ser a parte de baixo onde vai ficar o corpinho. Eu vou pintar os meus separados. Vocês também podem estar pintando separado. Ou, se quiser, colar antes pra poder pintar. Mas eu vou pintar separado. E depois que eu pintar, eu vou colar aqui. Vocês podem estar usando cola instantânea ou fita dupla face. Do jeito que vocês acharem melhor pra colar. Então, eu vou estar pintando aqui o meu das duas cores. Que ele vai ficar assim, ó. Olha só. E aqui, agora, eu vou estar fazendo a boquinha, o olhinho, o narizinho. E vou estar colocando um lacinho aqui em cima. Ou então, vocês podem estar colocando, tipo, um turbante ou uma faixinha aqui. A Jeane, ela colocou um lacinho. Ficou uma gracinha, gente. Só que como eu não tenho um lacinho aqui, eu peguei uma fita e fiz um lacinho. Que é vermelho. Que eu vou colar aqui, ó. Então, eu vou estar fazendo aqui a boquinha, o olhinho. E já mostro pra vocês ele. Pessoal, e ficou assim. Olha só. Que gracinha. É muito fácil, pessoal, de fazer. Eu não sou muito boa em desenho. Eu sempre faço aqui. Eu faço os vasos. Mas pra pintar e decorar, fazer desenho, aí já não é comigo. Principalmente olho. Gente, a minha dificuldade de fazer olhinho. Só que essa que a Jeane fez, eu achei bem fácil, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem que facinho que é de fazer esse olhinho. Tá vendo? E fica uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Eu amei, amei. Muito obrigada, Jeane, por ter mandado essa ideia pra mim. Eu super amei fazer. Pessoal, e aí, vocês podem estar pregando o lacinho aqui, ó. Da cor da preferência aí de vocês. Ou então, pode também tá fazendo um... Tipo um turbante pra colocar aqui. Em cima da cabecinha dela. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que fica. Mas o meu, eu vou colocar o lacinho. Se caso vocês não tiver o lacinho, e aí tiver um pedaço de pano aí, de camiseta, sei lá, de alguma blusa que vocês não usa mais, né? Eu tirei um pedaço de uma camiseta ali. E olha só. Que bonitinho que fica. Que gracinha, né? Aí vocês vêem aí. É o que vocês colocam no de vocês. Eu vou tá pregando o lacinho aqui na minha. Olha que gracinha, pessoal. Eu gostei mais com o lacinho do que com o turbante. O da Jeane ficou lindo, lindo. E agora, pessoal, vou plantar a minha plantinha que tá aqui já, ó. Essa daqui que eu vou colocar. Olha que lindeza. Muito bonitinha, né? Vou plantar aqui e já volto com vocês pra vocês verem como que vai ficar. Olha só, pessoal. Que gracinha que ficou. Eu amei, amei, amei. Jeane, muito obrigada, minha querida, por ter mandado essa ideia pra mim. Que Deus te abençoe. Um grande beijo pra você, pra toda a sua família e pra todos aí de Campo Grande, Rio de Janeiro. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. E, pessoal, deixa o joinha aí de vocês, se vocês gostaram. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Foi um vídeo rapidinho. Vocês viram como que é rápido e fácil de fazer. E fica muito lindo. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até a próxima.